A 39ª edição da Feira Internacional de Luanda, no seu terceiro dia, dentre outros, foi marcado pela visita da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. À imprensa, a Vice-Presidente disse que o evento já é considerado um símbolo do crescimento econômico do país. É uma importante plataforma para a promoção e fomento do nosso empresariado nacional e também, sem dúvida, constitui já uma grande oportunidade para a troca de relações, para relações próprias e fecundas entre o empresariado nacional e o empresariado estrangeiro, aqui presente. O crescimento econômico integrado do nosso empresariado constitui, sem dúvida, uma das prioridades estratégicas do nosso Executivo, que pretende criar uma economia cada vez mais forte, cada vez mais robusta, mais competitiva, para podermos, então, reduzir a importação e aumentarmos a produção nacional para que possamos nós, aqui no nosso país, poder alcançar aquilo que é a segurança alimentar. A Vice-Presidente destacou, de igual modo, que o investimento às mulheres e jovens deve ser feito com mais capacitação. Importante área e momento para podermos considerar que o investimento aqui nas pessoas, sobretudo nas mulheres e na juventude, que constitui a maioria da nossa população, deve ser feito com mais capacitação, com melhor educação, para poderem ser integradas nesses processos de produção, alavancar a nossa economia, terem acesso a mais terra, mais educação, ao capital, beneficiarem de mais créditos, para assim poderem aumentar a nossa produção e podermos, então, alcançar a segurança alimentar, um dos grandes temas desta nova Filda e podermos alcançar aquilo que desejamos, que é a transformação da nossa estrutura econômica nacional. A decorrer do 23 a 28 de julho, a 39ª edição da Feira Internacional de Luanda, Filda, decorre sob o lema Segurança Alimentar e Parceria Internacional, o binômio da diversificação econômica. Enricel Sililiana Constantino, Angop TV.